A gente volta a falar sobre economia, um termômetro importante desse momento econômico. A divulgação do Banco Central mostra que as retiradas nas cadernetas de poupança superaram os depósitos no período de janeiro a maio desse ano. De acordo com a instituição, com o órgão, no acumulado do ano, os depósitos somaram mais de 1,5 trilhão, já os saques totalizaram mais de 1 trilhão. E o nosso comentarista de economia, Alangani, aqui nos nossos estúdios, a diferença pode ser pouca, mas as pessoas, usando mais o dinheiro da caderneta de poupança, isso mostra que as pessoas precisam dos recursos para pagar as contas do dia a dia. Não é, Alang? Bem-vindo. Bom dia, Tiago. Bom dia a toda a nossa audiência. Exatamente. Isso mostra que as famílias estão bastante endividadas. Outra razão para o saque é a própria inflação. A inflação corrói o poder de compra, então aquilo que eu comprava anteriormente com o meu salário já não é mais suficiente, então eu preciso complementar, fazer um saque, complementando a minha renda para complementar este consumo também. Uma terceira hipótese, mas isso em menor escala, seria uma migração de investimentos da caderneta de poupança para investimentos, por exemplo, do Tesouro Direto, que tem taxas mais atrativas. Mas isso é a menor parte que explica este movimento. É, só para dar o número exato, as entradas 1,53 e as retiradas 1,60, né? Só para ficar claro, em relação a isso, é coisa que a gente falou, pode ser um número até que pequeno na comparação, mas as pessoas têm recursos, precisam dos recursos para pagar as contas. Precisam, né? Porque a pior coisa que pode acontecer é você cair num cheque especial, no rotativo do cartão de crédito, então a saída aí é quitar a sua dívida. E infelizmente, muitas vezes, a única saída que se tem é retirar aquela sua reserva, a sua aplicação financeira. Mas isso ainda é menos pior do que você entrar aí numa rolagem de dívida, num novo endividamento. Bom, números do Banco Central, a Alangânia ainda volta nessa edição do Jornal da Manhã. Até já.